Então, eu quero falar com vocês hoje sobre o poder que a educação em diabetes tem em transformar as suas vidas. A vida de quem tem diabetes e a vida de quem é cuidador de quem tem diabetes também. Porque todo mundo, quando tem algum diabético na família, não é só aquela pessoa que tem diabetes que está ali, mas as pessoas que estão ao redor, que amam essa pessoa também, elas querem fazer o melhor e elas também precisam de educação em diabetes. Bom, normalmente as pessoas falam, os médicos, os educadores em diabetes, eles falam que existem três pilares para tratar do diabetes, que é a alimentação saudável, a atividade física regular e a medicação prescrita pelo seu médico. Mas eu ainda falo uma outra coisa, existem outras coisas também, mas dois pilares. Eu falo que tem cinco pilares na minha concepção, nesses meus dez anos de experiência cuidando de pessoas que têm diabetes, atendendo meus clientes, que eu tinha uma farmácia e hoje eu não tenho mais farmácia. Hoje eu simplesmente dedico a minha vida à educação em diabetes. Eu cheguei num ponto da minha vida que ou eu fazia a gestão da minha farmácia bem feita ou eu fazia educação em diabetes. E para mim a educação em diabetes não tem preço, não tem preço que me pague isso porque eu estou transformando a vida de alguém. E os depoimentos que eu recebo de pessoas me agradecendo, nossa, aquela dica que você me deu foi legal, de mães falando, poxa, meu filho não deixava fazer rodízio, depois que viu o seu vídeo deixa eu fazer o rodízio de aplicação de insulina, o controle glicêmico dele ficou melhor. Gente, é igual Mastercard, não tem preço, isso não tem preço mesmo. E é isso que eu faço, educação em diabetes. Muita gente não sabe o que é educação em diabetes. Então, a educação em diabetes tem um poder tão grande que em 1930, o Eliott Joslin, que é um dos primeiros médicos que começou a trabalhar com insulina, porque a insulina foi descoberta em 1922, ela não tem 100 anos ainda, ela vai fazer 100 anos em 2022, para você ter ideia. Quem tinha diagnóstico de diabetes antes de 1922 tinha uma sentença de morte, porque não existia insulina. Então, não tinha tratamento para aquilo. As pessoas conseguem cuidar do diabetes, conseguem ter controle com o uso de insulina, medicação oral e, como eu falei, normalmente as pessoas, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que trabalham com diabetes, que atendem pacientes que têm diabetes, falam em três pilares, três pilares do tratamento, que seria alimentação saudável, medicação prescrita pelo médico e atividade física regular. Mas, eu ainda incluo mais dois, para mim tem cinco pilares. Então, além desses três, que é alimentação saudável, balanceada, atividade física regular e a medicação prescrita, que pode ser medicação oral ou medicação insulina, por exemplo, eu falo ainda de mais dois. A educação em diabetes e o controle, ou um testezinho, fazer o teste, a medição, o autocontrole ou o automonitoramento de glicemia. Porque só se controla aquilo que se mede. Se você não está fazendo o automonitoramento, você não sabe se o tratamento seu está sendo adequado, se esse tratamento seu, se a alimentação está fazendo efeito na sua vida, impactando a sua glicemia. Então, você consegue perceber muitas coisas. Se a medicação está fazendo efeito, se a atividade física está influenciando na sua glicemia, tudo isso você só consegue ver fazendo aquele testezinho de ponta de dedo com o automonitoramento. Mas a educação em diabetes, como eu falei, é tão importante que Eliott Joslin, em 1930, ele falou assim, a educação em diabetes não é somente parte do tratamento, é o próprio tratamento. Então, hoje, por que a educação em diabetes é tão importante? Imagina se você tem que tomar uma atitude na sua vida, por exemplo. Você tem que tomar uma atitude na sua vida, mas você não entende o porquê que você tem que tomar aquela atitude. Quando você entende o porquê que você tem que tomar aquela atitude na sua vida, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. E a educação em diabetes faz isso. Ela vai te explicar por que você tem que fazer o rodízio de aplicação de insulina, por que você tem que fazer um automonitoramento corretamente, por que você tem que saber escolher o tamanho da agulha, por que você tem que saber qual é o local adequado para aplicar a insulina. Então, como você tem que armazenar essa insulina? Gente, o tratamento de diabetes é rico em detalhes e o diabo mora nos detalhes. Eu sempre falo isso, o diabo mora nos detalhes e quanto mais você souber desses detalhes, quanto mais você saber o porquê das coisas, mais controlado vai ser o seu controle do incêndio, porque você vai entender por que você está tomando certas atitudes. E é sempre assim, na nossa vida a gente só toma atitudes corretamente e faz as coisas que a gente tem que fazer corretamente, quando a gente entende o porquê. Então, com isso, a adesão ao tratamento vai ser muito melhor, porque 50% das pessoas que têm diabetes tipo 2, por exemplo, abandonam o tratamento um mês, dois meses depois, alguns meses depois de tratamento. Por quê? Porque não sabem o que estão fazendo aquilo. Quantas vezes eu já recebi mensagens de pessoas que têm diabetes tipo 2, por exemplo, com só medicação oral, perguntando para mim assim, poxa, eu acordo todo dia de manhã em jejum, faço meu teste e está dando normal. Posso parar de tomar minha medicação? Não, gente, não pode parar. Primeiro que se está acordando e os valores estão em níveis normais, quer dizer que a medicação está fazendo efeito. E segundo, essa pessoa, ela não tem diabetes só na parte da manhã, na hora que ela acorda. Diabetes é o dia inteiro, você vai se alimentar, vai fazer uma atividade física, tem outras coisas para fazer, então você tem que saber também. E eu, o que que eu fiz? Eu tenho 10 anos já que eu trabalho com diabetes, desde quando eu fundei a minha farmácia, que era a farmácia Doce Vida, hoje eu não tenho mais a farmácia, mas eu posto artigos, depois comecei a postar vídeos, e eu posto esses artigos com dicas para diabetes desde o Orkut. Não sei se alguém aí é tão, lembra do Orkut ainda, mas eu comecei a trabalhar com educação em diabetes já no Orkut, para vocês terem ideia. Então, depois que veio o Facebook, e agora eu estou trabalhando no Facebook com a educação em diabetes também. Facebook, tem o meu canal no YouTube, se vocês não conhecem meu canal no YouTube, eu tenho mais de 100 vídeos postados no YouTube gratuitamente, todo material gratuito. Tem o meu site diabetesevocê.com.br também, que tem muito material lá. E quanto mais conhecimento você tem sobre a sua condição de saúde, sobre a sua patologia, melhor vai ser o seu controle glicêmico, pode ter certeza disso. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, a alimentação balanceada e atividade física regular, isso não é privilégio de quem tem diabetes, não. Todos nós devemos ter uma vida regrada, uma vida saudável, e para ter uma vida saudável, precisa de ter o quê? Alimentação balanceada e atividade física regular, mesmo quem não tem diabetes. A educação em diabetes tem um poder transformador, o poder de transformar a sua vida. Eu peguei esses 10 anos meu de experiência aí, que eu tenho, e coloquei tudo isso num e-book. Eu criei um e-book, um livro digital. Nesse meu livro digital, eu coloquei toda a minha experiência na linguagem que eu sempre usei, uma linguagem clara, que as pessoas me entendem e conseguem colocar em prática aquilo. E colocando em prática aquilo que eu falo, conseguem o quê? Controlar os seus níveis de glicose. Nesse meu e-book, o que ele tem de diferente? Não é simplesmente um e-book que você vai pegar e vai ler no seu computador, no seu tablet ou no seu celular. Não é só isso. Nele, eu tenho vídeos. Eu tenho link que você vai direcionar para vídeos e você vai conseguir, além de ver aquilo que você... ler aquilo lá, entender melhor assistindo um vídeo comigo. Então, assim, a diferença não é um simples e-book. São todas as ferramentas de educação em diabetes que eu já usei com várias pessoas, nesses meus 10 anos que eu trabalho com pessoas que têm diabetes. Eu vou deixar para vocês aí uma surpresa no final. Então, fica comigo até o final, porque no final eu tenho uma surpresa. Então, o que eu fiz? O meu livro chama Desvendando os Segredos do Diabetes. Uma outra frase que eu gosto muito de falar. Diabetes com educação é diabetes sem complicação. Pode sim, seu filho pode investir na carreira de jogador de futebol, que existem jogadores de futebol que têm diabetes tipo 1. Ele tem que ter disciplina, alimentação balanceada e quanto mais atividade física ele tiver, melhor, menos quantidade de medicação, às vezes, ele vai precisar e melhor vai ser o controle glicêmico dele. Atividade física, ela age de uma maneira que, simples, ela ajuda a absorção, aumenta a absorção da glicose pelas células do músculo. Então, as células musculares conseguem captar mais glicose. Então, diminui a glicose da corrente sanguínea. Ajuda a manter o peso, ajuda a manter a pressão arterial. Então, olha para você ver como a atividade física tem que fazer parte da vida das pessoas. Não só quem tem diabetes, mas quem tem diabetes, principalmente, tem que ter atividade física. Tem que ter uma alimentação balanceada. Tem que ter uma vida disciplinada, com disciplina e educação. Você entendendo por quê? Ah, vou fazer atividade física, mas qual atividade física que é boa para mim? Atividade física que é boa para você é aquela que te dá prazer. Sabe por que eu falo isso? É a que te dá prazer porque você não vai abandonar. Você vai começar a fazer e vai continuar fazendo. Fica comigo até o final, que no final eu tenho uma surpresa para você. Eu vou dar para vocês... Sabe que eu já falo qual é a minha surpresa? Ai, meu Deus do céu! Não! Olha só! Então, nesse livro eu reuni todos os meus artigos mais importantes, todas as minhas dicas, todas as ferramentas que eu uso com quem tem diabetes, que eu já usei com os meus clientes e, inclusive, linkando com todos os vídeos que eu tenho. Cada capítulo com aquele assunto tem um vídeo pronto já, você vai poder assistir aquele vídeo relacionado àquele assunto. Uma outra coisa, tem um bônus fantástico para você, que é um curso que eu tenho, que é Eu Gosto e Eu Posso, onde você vai aprender a fazer boas escolhas alimentares. Você vai conhecer os grupos alimentares para poder fazer boas escolhas. Porque o que eu posso e o que eu não posso comer quem tem diabetes, essa resposta só tem quem é a pessoa que tem diabetes. A gente tem que lembrar que o tratamento de diabetes é um tratamento individualizado. Então, cada pessoa tem... O que é bom para o meu amigo, às vezes, não é bom para mim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não existe receita pronta. Não é matemática. 2 mais 2 é igual a 4. As pessoas são diferentes. Eu posso estar aqui com uma banana clone, igualzinha, com a mesma carga glicêmica, as duas bananas. Eu como as bananas, você que está aí me ouvindo também, você come essa banana. Então, assim, a educação em diabetes é tudo no tratamento do diabetes hoje. Não adianta você tomar a medicação, não adianta você aplicar a insulina, não adianta você fazer a alimentação saudável se você não entender por que você está fazendo essas coisas. Quanto mais você entende o porquê você está fazendo essas coisas, melhor é o seu controle glicêmico. O que você vai fazer é sabendo com consciência, tá? Todas as atitudes que você vai tomar no seu tratamento, você vai tomar atitudes com consciência. E isso melhora muito o seu controle glicêmico. Pode ter certeza disso. Eu afirmo isso e eu assino embaixo. Porque eu tenho muitas pessoas que me seguem, muitas pessoas que, às vezes, consultam comigo, porque, às vezes, eu dou consulta também, eu consulto via Skype quando precisa, eu vivo hoje só de ajudar as pessoas. Eu vivo hoje só de melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm diabetes. Ou também das pessoas que cuidam de quem tem diabetes. Porque a gente está cuidando de alguém que a gente ama. Ou a mãe, um pai que cuida do filho que tem diabetes. Ou também um filho ou a filha que estão cuidando dos pais que também têm diabetes, que são mais idosos. Então, é o seguinte, vou revelar para vocês agora qual que é a surpresa. Tem um link aí na descrição desse vídeo aí. Se você clicar nesse link, eu vou te dar 10% de desconto. As 10 primeiras pessoas que clicarem no link e comprarem o livro agora, o meu livro digital, vão ter acesso aos bônus, que é ao curso Eu Gosto, Eu Posso. Vai ter acesso à minha palestra, aos 5 passos para controle do diabetes. Melhora até 80% o seu controle do diabetes. E tem bônus surpresa também. Então, clica ali e vai participar de um grupo no Facebook com a minha coordenação. Eu vou poder tirar todas as suas dúvidas. Um grupo de apoio dentro do Facebook, um grupo secreto, só para as pessoas que fazem parte desse curso e que compraram o meu e-book. Não vou abrir esse grupo para mais ninguém. Então, quem clicar no link, as 10 primeiras pessoas que clicarem no link aí agora e fizeram a compra agora, agora, vão ter 10% de desconto. Então, vai lá, clica no link e faça a sua compra agora. Compre o seu livro agora, porque você vai ter 10% de desconto. O valor dele hoje, o valor de venda dele hoje é de R$197,00. Mas para você que está me assistindo agora aqui, ao vivo, eu estou dando 10% de desconto. E tem mais, você pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. 12 vezes de R$17,73. O que é R$17,73 no seu bolso hoje? Se você paga uma salidade de uma associação de diabéticos, hoje você está pagando o quê? R$20,00 para participar de uma reunião mensal. E você vai participar de um grupo fechado no Facebook comigo, para tirar as suas dúvidas. Vai ter acesso como bônus ao curso Eu Gosto, Eu Posso, onde você vai aprender e conhecer os grupos alimentares, e saber como esses grupos alimentares influenciam, impactam na sua glicemia. Além de ter acesso ao meu livro digital, Desvendando os Segredos do Diabetes, que você vai poder ver todas as ferramentas que eu uso, com as pessoas que conseguiram controlar o diabetes, usando as minhas dicas. Certo, gente? Se vocês clicarem no link e fizerem a compra do e-book agora, vão pagar com 10% de desconto. É isso mesmo. É um presente meu para você que me acompanha, que está ao vivo comigo até agora. Beijo. Até o próximo vídeo.